Todos nós temos acompanhado com bastante, repito, apreensão o que tem acontecido no Afeganistão, cerceamento de liberdades, a tomada do poder pelos talibãs, mas também temos vivido aqui no Brasil cerceamento de liberdades de expressão. Isso me preocupa. Então trago aqui também, em nome do PTB, minha palavra de solidariedade ao nosso presidente, deputado, ex-deputado Roberto Jefferson, que espero muito em breve já esteja de volta ativa defendendo as suas ideias, defendendo as suas ideias, sem que seja cerceado no seu direito a palavra.